Oi gente, aqui o que tá falando? É a Laila e no vídeo de hoje é ignorando o tio Lucas por 24 horas. Gente, a gente vai gravar um especial de Natal pro canal do tio Lucas, do Grinch. Eu tô arrumando aqui o cabelo da Laila. Sim, aí a mamãe tá arrumando meu cabelo, daqui a pouco ele vai chegar aqui e eu vou ignorar ele. Ele vai ficar achando muito estranho. Só na hora que o tio é falar com ele, tu vai falar com ele, né? Obviamente, porque eu não vou ficar ligando nada. Mas vai ser assim, a personagem que vai estar falando com ele. Não, é que é eu. Entendeu, gente? Vai ser bem engraçado, bora ver a reação dele, hein? Muito engraçado. Então, gente, vamos começar esse vídeo. Mas antes, tem que se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo e ativar o sininho e dar notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E eu tô com muito sono porque eu acabei de acordar. Bora ver a reação dele, mas é super top. Então a gente só tá esperando a mãe da Laila agora descer. Para gravar! Olá, Laila. Tu tem um cabinho desse aqui. Isso, para pegar. O da Rainbow Alliance. E aí, Lucas? O cabinho da Rainbow Alliance. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. Ah, tá aqui. Essa tomada aqui funciona? Funciona, pode ligar. Aham, pode ligar. Ah não, essa daí não, tem que ligar aqui, ó. Vamos lá, ela não quer dar uma lida no peito. Gente, o que que ela tá tendo? Não sei, o que foi? Pode gravar a Laila. Deixa aí, depois ela pega. Tinha, a Laila tá gravando um vlog também pro canal dela, eu acho. Eu queria convidar vocês para a minha primeira andada de carro. Ai, que medo! Gente, eu fiz a minha carteira de motorista. Eu já recebi, acabei de receber a carteira. Eu ainda não tenho carro assim, meu. E eu nunca levei uns amigos pra dar uma volta. Vocês topam comigo? Tem cinto de segurança assim que funciona? Tem. Ah, que bom. Tá. Laila, não vai responder aqui o Lucas? Gente, vocês não aceitam, tipo, dar uma voltinha de carro comigo pela primeira vez. Ó, já tô tremendo desde já. Até aceito. Alguém tem coleira aqui? Tá, eu acho que eu aceito. Ah, ela aceita? Ih, a Laila tá toda pegando. Ela acordou com a par virada. Medo, muito medo dessa volta. Mas eu vou continuar ignorando até no carro. Gente, ainda não percebeu nada. Gente, agora o Lucas vai dirigir. Eu tô com muito medo disso. Ai, gente. Eu posso pelo menos gritar? Mas tu tem que ignorar ele. Sim. Se ele falar comigo, eu vou ignorar ele. Eu posso, tipo... Tá, vai gravando. Entra, Laila. Tá gravando, Laila, o teu vlog? E aí, como é que tá? Tá bem top. Laila, tem que vir mais pro meio pra tua mãe poder sentar. Vem, Laila, vem sentar. Tá bom. Calma aí. Vem cá, vem pra cá. Tá, mãe, tá. Gente, agora vamos dar um passeio de carro. Estou com muito medo, mas... Pelo de que, gente? Eu passei na outra escola. Mas isso não quer dizer nada. Eu não reprovei nada, gente. Isso não quer dizer nada? Claro que quer. Não quer dizer nada? Eu vou ficar quieta e vocês vão falando aí, gente. Não, você é muito atrapalhada. A Diana com medo. Eu? Você. Não sei quem vai dirigir, já que o Lucas não veio. Eu tô aqui, gente. Chegamos aqui na casa do Lucas pra continuar as gravações, não é mesmo, Laila? Sim. Bora ver se eu vou ver o Lucas agora, porque até agora eu não vi ele ainda. A Laila tá de graça. A Laila tá de graça comigo. Tá ouvindo um subidinho, gente? Eu tô ouvindo. Uma moça que eu acho que é um mosquito pernilongo. É. Quem é que tava gravando nossa cena, Matheus? Cara, o celular tava voando. Olha onde que a tecnologia chegou. É. O celular voa. Então vamos para a casa do Lucas e vou dar o meu primeiro oi do dia. Lucas! Cadê você? Já entendi, Laila. Tu quer me ignorar, né? É isso. Que zumbidinho é esse? Tá bom. Chamar o elevador. Você é na sala da casa. Vamos, vamos, Laila. Vamos lá. Gente, o Lucas já sacou que eu tô ignorando ele. Mas... Eu vou continuar ignorando. Quero que ele fique bem irritado. Porque eu acho que ele vai ficar irritado. O dia que ele precisa mais falar comigo pro especial de Natal dele é hoje. Porque ele precisa ver as fotos e tudo. Mas na hora de gravar eu não tô ignorando ele. Porque ele não dá pra ficar ignorando na hora do especial de Natal dele, né gente? Então, ele já sacou, mas eu vou continuar. Quero ver. Ele é bem irritado. Bem, bem irritado mesmo. A gente tá brincando com a Alexa. Eu e o Matheus. Vou mostrar pra vocês. Alexa! Quem é o tio Lucas? Aqui está algo que encontrei na web traduzir. De acordo com wikipedia.org, o tio e patrono de Copernic, o Lucas Waxenrod, O Lucas morreu? Ai, Alex. Entendi por que não tô encontrando o Lucas. É porque ele morreu em 1900 alguma coisa. Jean! Hã? Você não me falou que o Lucas morreu em 1900 e bolinha. É por isso que eu não estou encontrando ele. Ai, é do lado. Que brincadeira, né? Eu tô bem vivo aqui. Mas o Lucas não tá aqui, então... Ou será? A gente vai morrer em 1900 e bolinha, de acordo com o que a Alexa disse. Gente, a gravação da manhã terminou. E agora a gente vai almoçar e depois ir pra gravação na parte da tarde. Então, ele tá falando. É, à tarde eu acho que umas duas e meia tá bom, né? Sim. Vamos almoçar rapidinho. Laila, almoça. Come bem, tá? Porque à tarde... Laila! Laila! O que que você tá gravando? O que que tá me puxando? Meu Deus! Alguma coisa me puxou. Tchau, Laila! Fala com isso! Eu não gosto disso! Você tá me ignorando o dia inteiro! Tchau, Laila! Tchau, Laila! Tchau! Até depois! Ela tá me ignorando! Eu não gosto disso, Laila! Olha, a gente tá trabalhando hoje! Caraca! Alguma coisa meio... É... Alguma coisa me puxou aqui, assim, né? Vamos, mamis! Vamos! Tchau, Laila! 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 Tá grande! O Lucas nem veio hoje! Não sei como ele vai fazer o Papai Noel, o Grinch... O Lucas deve tá ficando muito bravo! O quê? Olha que estranho que eu fico sem chapéu! Vai ficar muito top o especial de Natal no Lucas! Vai ficar muito legal! O Lucas já se transformou em Grinch! Ele tá muito legal! Só que agora eu tenho que ignorar ele! E aí... Eu não posso falar com ele! Mas ele tá muito, muito top! Pro especial de Natal dele! Ai, eu vou passar por ele! Vou fingir que nem estou vendo! Ele talvez vai me mostrar, mas... Pô! Aí eu vou me sentir mal! Mas tudo bem! Bora lá! Estamos aqui nas gravações! O que você tá achando do vlog de hoje, gente? Oi, mãe! Não gostou, Laila! Olha aí, gente! Cadê o Lucas? Filma o Lucas! Mas cadê o Lucas? Ele não tá aqui! Hein? Ai, Laila, que coisa! Já deu essa brincadeira! Mas cadê o Lucas? Laila! Cadê o Lucas? Mas cadê ele? Eu tô aqui! Matheus, deixa eu ver sua maquiagem! Sua maquiagem tá ficando bem linda! Olha aqui! Dá oi, gente! Oi, Laila! Deu! Cadê o Lucas? Eu vou te deixar toda verde! Cadê o Lucas? Eu vou te deixar toda verde! Cadê o Lucas? Eu vou te deixar toda verde! Cara, tem um zumbido me perseguindo! Que isso! Tem fantasma na casa do Lucas e o Lucas não tá em casa! Mano, ele só aparece na hora da gravação! Mas vamos ver! Tem alguma coisa na minha câmera estranha! Deixa eu dar uma limpada aqui! Laila! Vamos gravar! Tá estranho! Deixa eu limpar aqui! Mas... Cadê o... Peguei o celular dela! Gente, a Laila tá me ignorando! Ela tá o dia inteiro assim! Ela não fala comigo! Ela tá voando ali! Eu tô lá voando ali! Eu tô lá voando! Eu tô lá voando! Cadê o meu celular voando? Eu tô lá voando! Não! Eu vou... Confisquei o celular! Gente, maior trabalheira! Tô aqui o dia inteiro trabalhando com ela! E a Laila, olha aqui! Ela fica me ignorando! Eu tô lá voando! Para, Laila! Vamos gravar! Chega! Essa... Isso tá muito chato! Eu vou começar a fazer igual o Grinch! Vou... Vou confiscar os... Vou quebrar o celular! Mas ela... Mano, eu tô ouvindo uma coisa de quebrar o celular! Ah! Ah! Agora ela não ignora! Eu vou quebrar o celular! Eu vou quebrar o celular! Ai, gente! Quando a gente estiver mais ou menos gravando... Eu vou mostrar! Eu vou voltar com vocês! Vem, Nádia! Vem! Eu vou te mostrar um negócio! Ela tá me ignorando, né? Olha aqui! Pipoca! Ela não resiste! Hum? Quer ver? Laila! 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 Ela tá me ignorando, né? Olha a palavra mágica! Ai, que pena que você não quer pipoca! Oi, Lucas! Tudo bom? Nossa! Muito legal! Nossa! Você tá aqui na minha casa! Mas você tá me ignorando! Falhou! Não! Falhou! Eu falo por pouco! E como é que a gente fala? Obrigada! Seu Grinch tá muito top! É? Gostou? Uhum! Tá gostando de gravar o vídeo comigo? O especial de Natal? Sim! Agora pode voltar de ignorar! Mentira! Já chega, gente! Então faça seu lanche e depois a gente continua gravando! E sem ignorar mais! Sim! Então acabou! Não tem mais ignorar! Porque eu tava ficando triste já! Minho! Então, gente! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Não quero se inscrever no canal! Deixar muito like nesse vídeo! Ativar o sininho e notificações pra não perder nenhum vídeo novo! E também acompanhar o especial de Natal do tio Lucas! 10 mil likes nesse vídeo! E eu vou trollar a Layla lá no meu canal! Mas não! Mas não! 10 mil! Não! Um super bem! Deixa muito like! Mas não é pra trollar ele! Não é pra ele me trollar! Tchau!